Olá, amigo ouvinte e espectador da Rádio Brasil Atual. Estamos com mais um Sarau Brasil Atual. Semana passada tivemos alguns problemas técnicos e não podemos ter um programa novo, então teve só um programa já gravado, como vocês devem ter percebido semana passada. Mas hoje não, hoje estamos aqui com um programa novíssimo em Folha, com duas grandes cantoras cariocas, que dão para nós aqui o nosso prazer de estar conosco aqui, e a escritora Vânia Moraes, que está acabando de entrar aqui agora conosco. Ah, Vânia! Vânia, a gente trabalha junto! Opa! Já se conhece. Boa noite! Boa noite, Vânia. A gente já começou a gravação do programa por conta do horário que a Denise tem, então ela está um horário bem em cima. A gente já começou, Vânia. Vou passar a palavra para você, para dar um salve aí para o nosso amigo ouvinte, já que você acabou de chegar. Bem, boa noite. É um prazer estar em companhias tão ilustres e poder falar de cultura, de poesia, tendo aí a música, e tendo essa galera aí nos assistindo, nos ouvindo e curtindo nesse momento. Isso aí, Vânia, prazer em estar com você também. Denise Matos, dá um salve, um oi aí para os nossos amigos ouvintes da Rádio Brasil Atual, e dessa internet aqui. O programa vai para a internet e a gente nem sabe onde chega. Poxa, boa noite, boa noite. Boa noite a todos os ouvintes. Boa noite, Denise. A gente que assiste a essa programação. Boa noite a Dilma, obrigado pelo convite, pela indicação, a Denise e a Chará. Boa noite a todos que estão nos assistindo. É uma oportunidade sempre muito bem-vinda poder mostrar a minha cara, o meu trabalho. Boa noite também, a Vânia Tavales, lindona. Amo de paixão. Dilma também, grande talento. Obrigada por ter a oportunidade, gente. Estou por aqui, Denise Matos. Perfeito. Vou passar a palavra para a Dilma de Oliveira aí. Pode dar um salve, um oi para o nosso amigo ouvinte em casa, espectador da internet, Dilma. Salve, salve, meu povo lindo. Salve, salve, meu povo brasileiro. Ou até onde a minha voz chegar. É com muita honra que estou aqui nessa noite participando com vocês desse programa maravilhoso, viu? E levando um pouco de música, contando um pouco de histórias, interagindo com vocês, com as minhas amigas Vânia, com a minha amiga Denise, com você também. E um beijo grande. Eu sou um pouco tímida para falar, mas um beijo grandão para vocês todos. Estamos juntos, hein? Então vamos mandar uma bala aí, porque você já está aí com o seu amigo, né? Do lado da ideologista dele. Mostra aí ele para a gente. Olha, Pablo, chega aqui, Pablo. Aê, Pablão. Vamos mandar uma canção aí, uma música aí com vocês? Então, eu canto primeiro? Isso, você mesmo. Então tá bom, eu vou cantar. Eu passei a bola para você. É, eu quero cantar Zequete. É um grande compositor brasileiro. E... Uma história linda. Esse ano, né, Pablo? Tá fazendo 100 anos. 100 anos de Zequete. Então eu vou cantar uma música carioca. Eu sou o samba, a voz do morro. Eu sou o samba, a voz do morro, sou o mesmo, sim, senhor. Eu sou o samba, eu sou o samba, eu sou o samba, sou o natural daqui do Rio de Janeiro. Sou o samba, eu sou o samba, eu sou o samba, eu sou o samba, queremos samba, quem está pedindo é a voz de um coro, de um país. Eu sou o samba, eu sou o samba, eu sou o samba, eu sou o samba, quem está pedindo é a voz do morro. Eu sou o samba, eu sou o samba, quem está pedindo é a voz do morro. Eu sou o rei do terreiro, eu sou o samba, sou o samba, sou o natural daqui do Rio de Janeiro. Sou eu que levo a alegria para milhões de corações maravilhosos. Salve o samba, queremos samba, quem está pedindo é a voz de coro João País. Salve o samba, vamos cantando essa melodia de um Brasil feliz, feliz, salve o samba. Maravilha, Dilma. Olha aí. Sou tofã, salve o samba. Salve o samba, salve o samba. Salve o samba. Dilma, como é que você passou nesse período de pandemia? Como é que foram os shows? Como foi o dia a dia? Meu querido, eu vou te contar uma coisa. Foi um tempo muito difícil, que eu não estou falando isso sozinha. Eu acho que o mundo todo, e nós que somos da carreira de artistas, trabalhamos com entretenimento por conta própria, foi bem, bem, bem complicado. Mas eu vou te dizer uma coisa. Eu, como mais alguns colegas, acho que como o mundo, tive gestos de solidariedade incríveis comigo, entendeu? Porque se eu trabalhar, se eu não trabalhar, eu não como. Se eu não cantar, eu não caminho. Então, como fechou tudo, fechou tudo para mim, fechou tudo para tudo. Mas aquele povo amigo, sabe, de coração largo, de coração grande, nos ajudaram bastante. E é isso aí. Eu tenho muita gratidão, muita gratidão pela nossa classe, pelos artistas que trabalhavam com música e também tinham outros trabalhos fora da música. Eu não, eu vivo só da música, né? Mas vivi, sobrevivi, estou aqui com você, com vocês. Feliz, feliz da vida. Tomou todas as vacinas já, Dilma? Tomei nada, tomei uma só. Porque eu tive Covid, né? Tomei uma só. Só falta agora outra que vai vir em setembro. Setembro agora, no meio de setembro, eu vou tomar minha segunda dose e estou preparada para tomar a terceira. E a quarta e a quinta. Quantas vierem? Isso aí, Dilma. Obrigado pelos depoimentos. Vamos lá passar agora a bola para a Denise Matos aí, Denise. Oi. Vamos tocar mais uma? Vamos cantar uma? A sua primeira? Ah, sou eu, né, Dilma, não? Bom, o que você quer ouvir? O que você quer saber de mim? Você não me perguntou nada, nem vai perguntar eu que vou falar, porque eu já falo muito, eu sou comunicadora. Eu sou comunicadora. Beleza, a proposta é essa. Faço apresentações. Tenho vontade para falar o que você quiser. Com rádio, muito tempo mesmo. Programas, é, eles já foram em alguns programas meus, aí o Pablo, a Dilma. Trabalhei muitos anos na Rádio Bongo FM. E gosto de apresentar, porque eu gosto de falar, eu sou exibida mesmo, gosto de falar. A gente não é artista à toa, né? Mas não é nada ruim, esse lado que eu falo exibida, sem ser metida, sem nada disso. Eu gosto de falar, eu gosto de me expressar mesmo. Falo aquilo que dá para eu falar, né? Então, diga aí. Se deixar, eu vou ficar falando. Vamos cantar primeiro, depois a gente conversa sobre sua vida, sua carreira. Ah, é? É, pode ser. O que você quer ouvir? Você que manda, você que... Estou sozinha aqui. Preparou o repertório aí. Eu não vim com músicos, né? Bom, é... Vou levar um pedacinho da... Da música... Que eu estou trabalhando... Gravei um clipe agora, logo antes da pandemia, foi tudo assim, ó. O clipe, gravei o DVD, pandemia. Eu também estou sofrendo na pele, desculpa. É um lance também muito forte, porque eu gravei o DVD logo, mês a mês, assim, veio a pandemia. Mas eu já vinha trabalhando esse clipe, antes de eu levar minha música de trabalho. Então, a música que o pessoal gosta muito, já até me pediram, que é a do André Renato, que é assim, do clipe, né? Me leva para o amor de André Renato. Mostra, me conduza para os braços da felicidade. Mostra, onde fica o endereço do amor de verdade. Mostra, e revela o segredo da nossa verdade. E me faça sentir com lei de amor. Sinto, com você minha vida vai ser muito mais. Eu sinto, no calor dos seus beijos, o bem que me faz. Sinto, que você traz nas mãos o caminho da paz. E pra onde quiser, me levar eu já tô. Me leva pro amor, me mostra o lugar. Me ensina que eu vou contigo sonhar. Provar do sabor, no doce prazer de amar. Me leva, me leva, me leva pro amor. Me mostra o lugar, me ensina que eu vou contigo sonhar. Provar do sabor, no doce prazer de amar. Mostra, me conduza para os braços da felicidade. Eita! É só o amor que conduz. Deus e o amor. Me leva pros braços da felicidade. Tá aí, Denise. Maravilhosa você. E a composição, você falou no começo, mas acho que eu não consegui pegar, ouvir de quem que é. Ah, é. Me leva pro amor do meu segundo CD, que se chama É Samba, que também é um CD muito bacana, que foi produzido a primeira vez pelo Milton Banhães. Tem sambas também muito, muito bons, belíssimos. E eu acabei fazendo um clipe dessa produção, que eu gravei em Paquetá, né? Direção, produção artística executiva do Tiago Lima. E, enfim... Eu fiz um clipe desse arranjo, o primeiro arranjo. Ficou muito bacana. Quem assistiu e assiste o clipe é muito gostoso de ver. Lá em Paquetá, né? Nossa praia belíssima aqui do Rio de Janeiro, né? Na verdade, em Paquetá é Grande Rio. E depois eu regravei agora no DVD com um novo arranjo e agora uma nova roupagem, né? Que eu fiz ao vivo com uma banda também maravilhosa, produção musical do Felipe Sá. Ela está nos dois trabalhos, porque é uma música muito bacana. E a composição é de quem? André Renato. André Renato. Não, não conheço. Mas a gente aqui no programa costuma falar dos compositores, né? Você também é compositora, né, Denise? Tem que falar. Sempre estigiado, né? André Renato é um grande compositor que está na mídia aí, em geral. Filho de sereno, fundo de quintal. Já é tarja preta mesmo. É caneta azul. Qual é a caneta? É caneta de ouro. Caneta de ouro. Caneta de ouro. Caneta de ouro, ó. Que caneta azul. Azul caneta. É doido. E como está o seu trabalho de composição, recentemente? Como você está? Está compondo, não está? Essa pandemia te inspirou a compor? Eu já entrevistei aqui. A pandemia me inspirou em algumas coisas. Eu tenho músicas aí para gravar ainda, que eu fiz nesse recorrer da pandemia. Mas, nesse meu bumbum, eu venho com uma autoral, que é a samba de roda, que vai ser o meu novo clipe agora em outubro. Eu sou a mulher. Pensa numa mulher romântica. Samba romântico. Hoje eu estou cansada. Sabe? Quem pensa na Denise Matos, pensa no samba romântico, no suingado. Caraca! Eu fiz... Olha, cansaço, gente. Meus ouvintes, desculpa. Pensa num samba de roda na palma da mão. Eu fiz um samba de roda. Está lindíssimo arranjo de Gegê da Angola. Cara, o nego vai ficar assim, ó. De bobeira. Beleza? Não dá para dar uma palinha dele aí, não, para nós? Agora? É assim. Pega a viola para tocar. Olê, leô. Tirou o sapato para dançar. Olá, olá. Pega a viola para tocar. Olê, leô. Tirou o sapato para dançar. Olá, olá. A estrela que brinde é verão. O homem vive com razão. Meu sorriso é chamado canção. Acima da minha solidão. Lá no meu velho sertão. A força comanda a nação. Vitórias tem quem é forte. O amor de Deus não é sorte. Pega a viola para dançar. Ah, lindo, né? Lindo, né? Muito bom, lindo. Tirou o sapato para dançar. Minha senhora. Pega a viola para tocar. Olê, leô. Tirou o sapato para dançar. Minha senhora. O som do batuque chamou. Para cantar o samba de outrora. Quero ver a beleza, senhora. Quero ver o amor te levar. Lá quero ver sua saia rodar. Minha senhora. Vento venta aqui, venta lá. Pega a viola para tocar. Que lindo, gente. Tirou o sapato para dançar. Olá, olá. Pega a viola. Pega a viola. O som do batuque chamou. Olha a mulher lá. Tirou o sapato para dançar. Olá, olá. Gente, foi isso. O arranjo está muito toque. Hã? Maravilhoso. Samba de roda mesmo. O clipe vai ser muito bacana. Vou levar o Pablo. Vou levar a Dilma. Vamos de atores. Vamos juntos. Estamos juntos. Tores. Quero a galera rodando a saia. Autoral. Vai vir meu DVD. Eu estou quietinha. Não falei nada porque eu valorizo mais os outros poetas. Mas eu venho com uma autoral aí. Eu acredito que é bacana. Eu acredito que vão gostar muito. Surprise. surpresa, surpresa espalha. Amanhã ninguém não vai ser surpresa mais. Não vai. Não, amanhã não vai mais. A cabela é uma... Amanhã o mundo, o Brasil está vendo tudo, está vendo essas coisas. Maravilhoso, Denise. E como você passou aí nesse período da pandemia, Denise? Olha, eu fiquei... Eu não vou dizer que eu não fiquei. Eu fiquei um tanto tristinha, tá? Porque é aquilo que eu lhe falei, né? Eu tinha acabado de gravar um DVD. Meu DVD já está mais ou menos num gasto de quase 60 mil. Ó, pode espalhar aí que é 20 para um, 10 para outro. A família deva o cachorro. Ai, todo mundo me ajudou. É 10 para um e 20 para outro. Vamos embora. Mas eu trabalho muito, trabalhei muito, entendeu? A minha família me ajudou muito também. Eu tive muito apoio. E trabalhei muito para pagar esse trabalho. Foi um trabalho muito bonito, de um custo, assim, muito alto. Mas ainda estou pagando, né? A gente está masterizando aos poucos. São 14 músicas. E eu vou formar o primeiro EP para depois terminar. E até novembro a gente já lançou, no mínimo, umas sete músicas. Aí a gente vai fazer um grande show maneiro, porque eu ainda não lancei nada. A gente só está lançando nas plataformas digitais. E todas as plataformas, né? E o YouTube está indo legal. Estamos espalhando aí pelo Brasil. Sei que estou tocando em bastantes estados do Brasil, graças a Deus. Graças aos amigos, às pessoas que estão me apoiando. Estou em Salvador, estou no Piauí, estou no Rio de Janeiro, estou em São Paulo. Estou no interior da Bahia, São Francisco do Conde. Quem mais? Alguns pontos de Minas. Entendeu? Enfim. Então, amigo ouvinte, se você quiser ouvir o trabalho da Denise... É Denise com S e E no final, né? E Matos com dois T's. Matos com dois T's. Com dois T's. Mas sabe o que eu fiz? Desculpa o seu nome. Sérgio. Sérgio Lima. Sérgio Lima. Esqueci, Sérgio. A Titi aqui, né? Já dá uns... Ó, Sérgio. Mas sabe o que eu fiz? Eu pedi a Deus a direção. Porque eu não sou uma mulher de reclamar. Eu sou de reclamar. Eu sou de me ajoelhar mesmo. Boto tapete pra não doer o joelho. Encho de almofadinha assim. Eu me ajoelho. E clamo a Deus. Uma saída, uma direção. Socorro. Não pode, Papai do Céu. Isso não vai acontecer comigo. Me dê uma direção. Amanhã eu já quero acordar com a sua resposta. Aí Deus foi me dando, falando comigo. Eu fui trabalhando. Eu fui ganhando meu trabalho. Um dinheirinho aqui. Eu tô ali pagando as coisas. Estudando. Fazendo o meu... As minhas masterizações devagar. Pegando espaços em outros locais. Eu vim comendo o mingau pelas beiradas. Vou te falar, Sérgio. É por aí. Então, eu fiz de um limão uma limonada. Eu usei a pandemia como ferramenta. Fiquei um pouquinho isolada também. Não abusei muito, não. Porque eu tenho uma mamãe que vai fazer 84 anos. Quero mandar um beijo pra minha mãe. Pra minhas filhas. Pros meus fãs, seguidores. Pra geral. Que tá lá, ó. Engajando meu Instagram, né? Então, eu fiquei triste. Mas eu aproveitei. Eu falei, não, eu não vou ficar triste. E eu fui caminhando. Você sabia? Eu vou te falar uma verdade verdadeira. Porque eu sou uma mulher de motivação. Se eu não puder falar coisa boa, eu prefiro não falar nada. Eu vim numa vibe. Eu vim que nem parecia que eu tava na pandemia. Triste. Perdi muitos amigos. Até hoje eu fico triste. Perdi muitos colegas de trabalho. Muitos artistas. Muitos amigos. Parentes. Eu perdi. Triste demais. Mas eu vim pedindo a Deus. Eu falei, tá nas suas mãos, senhor. Minha família, estamos todos em suas mãos. E quem está no meu redor. Mas se é pra eu viver, papai do céu. Me deixa aqui fazendo meus cabelões. Eu vou cantar. Tá bacana. Ô, minha amiga, você é ótima. Eu me mudei pra morar. Morei do lado da minha mãe. Pra não chegar. Dar baguncinha no sapatinho clandestino. Devagarinho. Pra não chegar. E dar de cara com a minha mãe. Eu fui morar do lado. Tirava meus sapatos. As coisas. Tomava um banho no quintal mesmo. Assim, na varanda. Que eu lavo tudo. Lavo um copo de cerveja. Lavo garrafa. Lavo latão. Eu rolo a mano e tudo. Mas é isso, gente. Denise, Denise. Eu tô descontraindo um pouquinho. Porque, na verdade, eu tô tensa. Porque eu estou com a roda de samba, né? Que é hoje. E é isso. Sérgio. Tchau, Denise. Obrigado. Eu tô me ameaçada mesmo. Vou te falar. Caladinha. Só arrumando os cantatinhos. Cantatinho igual a Ludmilla. Só no cantatinho. Entendeu? E vamos ver o que se dá, né? Com certeza. Né, Dilma? É isso aí, minha amiga. Vamos que vamos. Uma puxando a outra. É isso aí. É, eu acho que tem... A gente precisa de mais união no samba. Porque é muita conversa fiada. É muita lorota. É lorororororó. É só discurso da sororidade. Todo mundo é amigo de todo mundo. Mas tem as panelinhas fechadas. Dizem que é legal. Ah, eu adoro panela. Não tem problema. Eu adoro minhas panelas. Mas eu não acho muito vantagem. Eu não sei se eu não entendo disso. Talvez eu não entenda muito de panela. Sabe? Mas eu não tenho panela, minha amiga. Ah, sabe, Sérgio. Eu gosto de um todo. Eu gosto de todo mundo no meu redor. Porque, assim, eu sou muito transparente, né, Dilma? Eu sou muito assim, né? Sim, sim, sim. E sempre com a sua alegria. Não, mas eu não sei disfarçar. Como é que eu vou ficar num lugar? Às vezes eu tô num lugar. Aí tem uma panela aqui. Eu tá ali. Eu acabo dando furo, tá? Eu vou com a panela ali. Mas ninguém me bota nas panelas, não. Eu fico com a tampa da panela. Fica aí tentando, tentando entrar na panela. Tentando ser a concha e não consegue entrar na panela. De jeito nenhum, né? É. Aí eu vou fazendo isso. A alça da panela não entra na panela. Hã? A alça da panela não entra nela. Não é? A alça não entra. A alça fica do lado de fora. A alça fica do lado de fora. É isso aí, minha amiga. É isso aí. É muita confiança, realmente. Com certeza. A gente tem que ser assim. Na sua, na sua. No nosso trabalho, temos que ser assim mesmo, entendeu? É, olha. Fazer o que é melhor. Olha, a Denise... A Denise, eu tenho o privilégio, assim, de conviver com a Denise. É uma das pessoas do meio do samba que eu admiro muito. Não porque eu tô falando ela e tá escutando, mas pelas posturas dela mesmo, mediante muita coisa que a gente vê e acaba presenciando. Então, assim, a Denise, ela faz o trabalho dela, é guerreira, corre atrás do trabalho dela mesmo e quem quiser que corre atrás. É verdade. Sem querer prejudicar ninguém, né, Voila? Não prejudico. Pode acontecer se eu não souber, mas eu não gosto de prejudicar ninguém. A Dilma também tem essa postura maneira. Então... É, a Dilma eu tô tendo o prazer de conhecer agora, né? Espero... Foi, Maninha, querida. Um prazer também te conhecer. Um tempo melhor te conhecer pessoalmente. Com certeza, com certeza, com certeza. Vai conhecer. Dilma, tu lembra que eu fiz um programa da mulher no Calçadão de Bangu? Levei... Lembro. Lembro. Eu fui. A mulher lá chegaram... Eu não botei uma mesa bonita pra... Linda, me recebi... Muito bem, foi muito bem recebida. Tinham várias cantoras. Salgadinhos, flores. Lembro. Todo mundo. Pô, mas as mulheres ali mesmo já fazem fofoca. É uma coisa... Denise, não faz isso, querida. Você sabe quem você convidou, não sabe? O quê? O quê? Não tem esse negócio de fofoca, não, Denise. Para com isso. Sei não, eu tô zoando. Eu tô brincando, gente. Eu sei, sei. Você sabe que nós estamos... Eu vou passar, então, a palavra pra Vânia. Fala, Vânia. Eu vou passar a bola pra Vânia Moraes aqui, falar um pouquinho do trabalho dela, né? Tava lendo aqui que você é premiada em Portugal, Uruguai, Venezuela. Conta um pouquinho do seu trabalho aí, Vânia. Bem, eu sou Vânia Moraes, né? Sou de Belém do Pará, mas já moro no Rio já há 30 anos. E, assim, eu escrevo muito desde 13 anos, 14 anos e nunca deixei de escrever. Minha mãe até dizia assim, ah, quando ela cresceu, eu copiava, né? Aqueles versinhos em vários cadernos, ia fazendo, copiando, colocando figurinhas. E a mamãe dizia assim, ah, quando ela crescer mais, ela perde essa mania. E a mania de escrever eu nunca perdi e fui aprimorando o meu trabalho e buscando transformar a minha poesia em uma ferramenta. E aí, com o tempo, eu fui aplicar a oficina de poesia para crianças, né? Em comunidade carente. E já aplico essa oficina lá no Cesarão, em Santa Cruz, há quase 19 anos. Na verdade, a gente tá perando os 20 anos. E eu peguei meninos com 5 anos, que hoje já estão rapazes, tomaram um rumo muito bom. Já perdemos alguns meninos, né? Para a violência e tudo. Mas eu sempre trabalhei também, Sérgio, na vertente erótica da poesia. Legal, que bom! Sempre busquei trabalhar o erotismo, mas com uma preocupação muito grande com a linguagem. Porque, no decorrer do meu trabalho, eu também transformei minha poesia erótica numa ferramenta. Então, eu aplico a oficina de poesias para mulheres que sofreram violência doméstica e sexual com poesias eróticas, resgatando a sexualidade e a sensualidade dessas mulheres. Então, assim, é uma grande roda de conversa, onde elas conseguem expor sentimentos, desabafar, escrevendo. E aí, com o tempo, falar sobre sexualidade, sobre sensualidade para elas, se torna uma coisa positiva novamente, né? Porque elas começam a associar o sexo à violência, aos maus tratos. E, no decorrer da oficina, a gente consegue separar. Separar, é como se fosse o joio do trigo, sabe? Então, elas já conseguem separar o sexo da maldade. Elas entendem que um agente usou o sexo como arma de violência, não propriamente o sexo que foi o grande mal delas. Bacana e parabéns, Gilvânia, por esse trabalho, porque é uma área, vamos dizer assim, muito prevalente, né? Infelizmente, o Brasil é um dos países em que a violência ligada à sexualidade é muito forte, né? É muito intensa, né? Algum tempo atrás, né, foi publicado que é o país que mais mata, né? LGBT Q+. Olha, eu até acredito que essa violência sempre foi muito viva, sabe? Só que as redes sociais, elas trazem, elas trouxeram à tona toda essa violência que era vivida aqui, ali e acolá, entendeu? Hoje, a cobertura dos meios de comunicação, elas tornam isso assustador. Verdade. Vamos ouvir uma poesia sua, erótica? Fiquei curiosa. Ah, erótica? Espera aí, que eu tinha escolhido uma outra. Eu não sabia como é que eu ia poder falar, né? Se eu ia poder falar alguma coisa assim mais quente. Já está. Olha, eu vou falar uma sobre o poeta e vou procurar uma erótica, tá bom? Tá bom, beleza. Pode ser. Sabem vocês por que sou poeta? Você sabe? Eu vou te dizer por que eu sou poeta. Sou poeta porque tintas correm em minhas veias, desaguam emoções profanas e serenas no sangue que verte do bico de minha pena. Sou poeta porque liberto contido das profundezas abissais do impossível, porque sonhos morrem e renascem a todo instante no sangue purulento da úlcera dos meus versos, que saram ao toque do mais suave vento. Sou poeta porque amparo em meus braços a lua, deusa selene entregue ao cansaço, habita entre o céu e a terra. Sou viajante do mundo e desnudo véu que esconde o segredo refugente dos astros. Eu sou poeta porque eu mergulho punhal em meu próprio peito, arrancando a raiz da alma fugidia, escrevo poema nas fibras da minha carne, nas linhas da minha vida. E retorno sempre filha das deusas, amante dos deuses rendidos em minha pele, convictos da fé, rede viva na poesia, do Olimpo que eu tenho aos meus pés. Maravilhosa, meu Deus do céu, emocionante. E a poesia, ela é o que toca o outro, né? A poesia não é o que a gente escreve. A poesia é o que toca o outro. Então, eu vou ler uma curtinha erótica, mas as minhas poesias eróticas, elas não possuem termos chulos, né? Então, assim, há um círculo sagrado na troca dos prazeres em comunhão íntima com as premissas do pecado. Há um vínculo indissolúvel entre o abandono e o acolhimento em um orgasmo mútuo. E se o nosso amigo ouvinte, espectador aí do YouTube quer adquirir seu livro, onde ele encontra? Olha, eu publiquei dois livros que já tem algum tempo, tem uns sete anos. Então, assim, eles foram esgotados e eu não produzi mais. Mas ontem eu já tive uma reunião com o editor, né? E o próximo livro já está a caminho. E aí a gente faz uma divulgação. Mas eu tenho Instagram, é arroba poeta Vânia Moraes. Eu coloco lá minhas poesias, meus fragmentos. E assim a gente vai falando. E eu vou ler uma erótica de novo. Isso. O desejo lambe os olhos. Irradia a ânsia de tomar posse. Flamejantes, luminosos, Entorpecem os sentidos Com a embriaguez da volúpia Centelha da paixão arder nos gestos incontidos A língua deita lambidas por sobre a pele A saliva adentra os poros O cheiro dos sexos aguça libido Os seios arfantes bailam Na respiração ofegante Visionando o paraíso Com orgasmo livres e sem complexos A meia luz reluz o suor Dos corpos que se dão Aos caprichos e aos carinhos Transfeitos em amor Convencional ou não Muito legal, Vânia E a linguagem é essa Eu procuro trabalhar com uma linguagem limpa Dos termos mais vulgares, mais chulos Porque eu abordo mulheres Que estão fragilizadas Em sua sexualidade Então não tem como usar termos chulos A gente busca uma linguagem mais poética Para a sexualidade Mas isso é muito legal Esse trabalho que você faz De, vamos dizer assim Buscar nos vocábulos Palavras mais rebuscadas Eu acho que isso permite Um trabalho mais metafórico Para essas pessoas Porque dentro da saúde mental Tem um teórico muito famoso Que é o Freud O Sigmundo Freud Em que ele falava que A arte é uma forma de sublimação E às vezes uma forma de superação De alguma coisa que você viveu Muito triste, muito difícil Então fico imaginando as mulheres Que foram abusadas sexualmente Poder descobrir que tem uma ferramenta Que é a poesia Que é essa introdução que você faz Com elas de uma oficina De escrita sobre o assunto Eu acho que é um grande alento É um grande trabalho curativo Que você vai estar fazendo E só posso parabenizar você Por essa iniciativa Muito obrigada E elas têm muita dificuldade de falar Sabe? Inicialmente Que é natural, né? E aí escrever É uma forma de conversa A gente conversa bastante E aí depois Eu trabalho muito com imagens sensuais Imagens, figuras, né? E ali é que ela tem muitas Muitas imagens sensuais Que não são agressivas Que através disso Elas vão escrevendo E aí elas botam A porção delas Mais Mas eu costumo dizer Sua porção mais fêmea Sua porção mais mulher, né? E livre da dor, sabe? É como se fosse realmente Uma oficina Para recompor A sexualidade de cada uma Inclusive a minha Porque cada vez que eu Eu entro em contato Com essas mulheres Eu tenho Tem dias que eu chego Destruída assim Emocionalmente Porque a gente se coloca Num lugar E sofre junto, né? Mas aquele dia Que a gente vê Que tem uma Que se libertou da dor Ela já consegue expor Ou seja falando Ou seja escrevendo Aí você para e pensa Gente, isso vale a pena, sabe? Vale a pena Aquele Aquele cansaço mental Aquela dor que a gente sente Por todas as outras Vale a pena Porque essa aí vai voar E eu tenho relatos De mulheres Que são casadas Passaram a ter dificuldade Na relação marital, né? Ali Na intimidade com o marido Ela transferiu a violência A dor, né? E começou a resistir A própria relação E com o tempo Ela voltou A ter uma vida É Digamos, né? Vivenciar a sexualidade Com o seu próprio marido Depois dessa oficina Isso pra mim É um Eu agradeço a Deus Essa sensibilidade, sabe? Que eu tive Que eu tenho No trato com elas E E tudo isso é de graça, sabe? Eu não cobro nada por isso A gente Eu vou nos lugares Nas associações De moradores Onde tem muitas mulheres Que passam Essa questão E Sem nenhum tipo de De Valof, né? Dinheiro Não entra dinheiro nisso Mas você podia buscar Essas leis aí De fomento É, não Nós já estamos Agora a gente já Já começou A estudar Essa possibilidade E Vamos fazer sim Eu trabalho tão bonito Como esse Não pode parar Porque Até pra expandir Pra outros estados Sabe? E trabalhar nessa questão Dinheiro vai ser dia, né? Na realidade, né? A gente fica muito fixado Ao dinheiro Mas o dinheiro é uma energia, né? Que permite as coisas acontecerem É verdade Nada mais do que você Num trabalho Tão bonito Tão difícil, né? Como você mesmo falou Às vezes chega em casa mal, né? Por quê? Porque você está Você está auxiliando A cura das pessoas, né? A gente em saúde mental Trabalha assim também A gente Estuda muito Pra poder ouvir As conversas Das pessoas Veicular essa conversa E a gente tem como Metabolizar, né? Porque é tóxico Esse material Que aparece Nas conversas, né? E às vezes As pessoas Por estarem tão machucadas Nos agridem também É natural E é importante Que você tenha ganho Dinheiro No Brasil Pode circular Ultimamente Não está muito Circulando Para a cultura Vocês todos São artistas A gente sabe disso Mas Dias melhores Virão Acreditamos Com certeza Poxa E tem que crer Nessa verdade E os estados E os municípios Apesar do governo federal Não patrocinar Alguns estados E municípios Estão fomentando Então Nada melhor Do que Você está aí No Rio de Janeiro Agora, não é isso? Estou Niterói Moro em Niterói 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 Tem uma administração Sensacional Que a gente tem visto Sobre coisas públicas Propostas políticas Interessantíssimas Acho que Se Buscar A prefeitura Vão dar um apoio Danado Para você Para o seu trabalho Com certeza Que é muito Diferenciado E a gente Deu para sentir Também a sua poesia Como ela é De qualidade Porque você sabe Que vamos dizer assim Essa mistura Trabalho social E poesia Tem tudo a ver O brasileiro É um povo Muito criativo Sim, sim Ia fazer uma pergunta Aqui para todos Porque eu sei Que a Denise É uma guerreira Também sobre esse assunto Que é o papel Que é o papel Da música brasileira O que vocês acham Que a nossa música brasileira Pode fazer Para melhorar Esse dia a dia Essa tristeza Que anda no país Fala aí Dilma Começa você Olha Eu trabalhei muito Que eu trabalhava Que eu embalava um bebê Eu embalava cantando Que eu limpava uma vidraça Eu limpava cantando Muito De chamar a atenção Da patroa E sempre com aquela alegria A importância que tinha E tentou Curava a minha alma A música Aí durante vários períodos Da minha existência Eu nunca desisti Enquanto eu tiver fôlego Também não vou desistir Aí eu fui cuidar De uma senhora Fui cuidar De uma senhorinha E essa senhorinha Resolveu ter aula de canto Eu levei ela Para ter aula de canto Chegou Ela fez uma audição Com o professor Com ela E depois desse dia Ela falou Você não vai ser uma cantora Você é uma cantora Mas só quando eu morrer Aí ela Ela foi embora Há mais ou menos Uns seis anos atrás E eu continuei Até agora Aos 60 anos Subi assim Em palcos maravilhosos Cantando E é de uma importância Muito grande Porque Os lugares que eu piso Os lugares que eu canto Que eu estou cantando As pessoas vêm falar comigo E dizem Como você me alegrou Como você me emocionou E a música Traz emoção E a gente canta o amor A gente canta a dor A gente canta a alegria A gente canta Nós mães cantamos Para filhos Filhos cantam Para as mães E é por aí Então é muito importante A gente nunca desistir E sempre continuar Né Denise Cantando Confiando Confiando Na nossa fé Na fé que a gente tem E no nosso trabalho No nosso taco Como eu confio No meu E no de vocês também Verdade Dilma Sim Você falou Sobre essa tua Insistência Essa persistência Na arte E eu já escrevi Uma frase Bem curtinha Que eu Eu te visualizei Agora nela Que o mais belo E o mais belo e profundo Sentido da vida É seguir o fluxo Da existência Da existência Que é o que você está fazendo É o que você faz É isso mesmo Minha amiga Sabe O sonho da gente Ele é sonho Enquanto a gente vive Enquanto a gente vive E ele é nossa realidade Ele não é O nosso sonho É a nossa realidade Né E é o que você está fazendo Você está seguindo Seguindo No que a gente sonha Porque eu estava Dentro de uma condição Muito cheia No Rio Sabe Aqui no Rio E eu passei em frente A um teatro grande No Rio Aí eu vi O painel Assim da cantora Eu ainda olhei O ônibus parou No sinal Eu falei Um dia Eu vou Pisar nesse palco Lembra Denise? Aquele teatro grande Que eu fiz? Lembro Lembra Denise? Eu falei Eu vou pisar nesse quadro Nesse palco Mesmo Eu estando No meu dia a dia Trabalhando Porque a minha mãe E meus pais Poxa Embora eles Eles eram músicos Mas aqueles músicos Dos anos Tempão Mas minha mãe só via Que um trabalho Um salário por mês Era garantido Para a gente Lá em casa Então eu fui fazendo Mas eu falei Um dia vai chegar a minha hora E quando a minha paciente Faleceu Eu falei Eu vou continuar E foi dali Que eu comecei a pisar Em grandes palcos Como eu pisei No teatro Copacabana Palace No teatro João Caetano E fiz três programas De televisão Depois de 55 anos de idade Então a gente não desiste E eu falo sempre Para as minhas amigas Para as minhas amigas cuidadoras Para as minhas amigas babás Babás Se elas têm um sonho De ser uma poeta Uma cantora Uma compositora Uma intérprete Não deixa de sonhar De seguir aquilo Que você está No seu coração Foi o que eu fiz Eu vou te dizer uma coisa Amigas 60 anos Eu tenho uma estrada ainda Eu confio Que eu tenho uma estrada Eu tenho muito o que dizer Da minha voz Para as pessoas Para as mulheres Eu também trabalhei Eu moro numa comunidade Aqui no Rio E já trabalhei também Ensinando as mulheres A cantar Entendeu? Eu gosto Eu quero que você me ensine Vamos aprender a cantar E vamos embora E eu digo assim Sobe no palco Levanta os braços Bota a mão na cintura E cante Cante para você Para você se sentir bem Eu cantei muito para mim Entendeu? Já me emocionei muito Comigo cantando Para mim mesmo E faça Cante Cante Que você vai conseguir Vai conseguir Chegar onde você quer Dentro da sua Dos seus sonhos Entendeu? É isso aí Tá vendo aí Amigo ouvinte Nós temos aqui Um exemplo de vida Dona Dilma Que A Dilma Mostrando para nós O como é bom Cantar E como é bom Seguir um sonho É isso que é importantíssimo Essa mensagem Que você passou Dilma É uma mensagem Que eu fico tentando Sempre passar aqui De que sonho Gente A gente tem que seguir Não pode parar Esse programa É um resultado De um sonho Do Sérgio Lima De exatamente Divulgar a música brasileira Eu sou tão amante Da música nacional Acho o Brasil Um dos países Mais interessantes Do ponto de vista musical Já trouxe aqui Grandes figuras Nesse programa Graças a Deus Que deram esse prazer Como vocês estão me dando Hoje De estar juntos Mostrando a força Que essa música Brasileira tem E esse é o nosso sonho É o meu sonho É o sonho De que a gente Possa ganhar dinheiro Com a música De boa Ou fazendo projetos sociais Como você Vânia está fazendo Porque é uma grande Vamos dizer assim É um grande capital Brasileiro É a nossa música O samba É uma grande Demonstração disso É o grande capital E eu estou falando capital Porque, por exemplo Você pega os coreanos Do sul Eles têm divulgado Muito o tal Do K-pop Nossos adolescentes Gostam muito Dessas músicas Do K-pop E a Coreia Com isso Está estourando No mundo É óbvio Que o K-pop Não é a única arma Deles Eles têm cinema Bom Eles têm educação Muito bem feita Eles têm grandes Multinacionais A Samsung E Hyundai E tantas coisas Espalhadas pelo mundo Mas eles estão também Usando o K-pop Assim como Os Estados Unidos Usou muito do rock Para divulgar Sua cultura E o Brasil Não tem esse material Que é essa música brasileira Que é amada No mundo inteiro Mas a gente Aqui no nosso país Infelizmente Tem pouquíssimas rádios Que como a Rádio Brasil Atual Só toca Música brasileira A maioria Só toca Música americana Música em inglês Basicamente Então a gente Vamos dizer assim É nosso sonho Dilma É mostrar A força A força Que vocês Cantoras Você Dilma Denise E tantos outros Cantores E pessoas Da área da cultura Que já estiveram aqui Porque a poesia É também Uma força A nossa poesia É muito boa A poesia É a alma Da arte Pois é E o nome é sarau Exatamente porque Eu percebi Que a poesia Já sacou isso Há muito tempo Não dá para combater O sistema Porque o sistema Ele quer vender E a música brasileira Infelizmente Não está vendendo No momento Quem sabe Com o tempo Poxa vida E é essa Nossa esperança Esse programa É feito para isso Para pôr esse sonho Do Sérgio Lima Mas que eu acho Que não é só meu É de muita gente Que trabalha com música No Brasil E que valoriza Essa música E precisa passar Para os nossos adolescentes As nossas crianças A importância Da música Brasileira Em português Não é só Aqui no Brasil Tem a de Portugal Também Que de vez em quando Aparece aqui Um compatriota Lá de Portugal Também para mostrar Que a música Em português Ela é muito Linda A gente tem uma música Muito rica Muito obrigado Pelo seu depoimento Pessoal Engrandeceu O nosso programa E tem tudo a ver Com a nossa filosofia Aqui Então Passo a palavra Para você Para falar mais Alguma coisa Se achar necessário E cantar Para a gente Com o nosso amigo Falando 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 no valor Que a nossa música Brasileira tem Eu canto numa casa Chamada Beco das Garrafas E lá Fica muito Cheio De turistas Eles ficam Alucinados Com o nosso samba Com a nossa música Brasileira Com a nossa música Maranhense Com o nosso forró Que maravilhados Que eles ficam Eles já chegam lá Brasil Samba Bossa Nova Eu estou lá É maravilhoso 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 É uma pena Que o Brasil mesmo Não Sabe Não sei nem o que eu vou dizer Mas aqui A nossa música Não é tão Valorizada Mas houve um momento Da história do Brasil Muito interessante Que é o período Do lado do Juscelino Com o Cheque Ele queria desenvolver O Brasil Em cinco anos Cinquenta anos Em cinco Em que ele levou A música brasileira Principalmente a Bossa Nova Que estava na moda Para 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 os Estados Unidos O famoso Concerto Lá no Carnegie Hall E a música brasileira A Bossa Nova Pulou aí Para o mundo E está até hoje Até hoje A gente ama A Bossa Nova Exatamente porque A gente conseguiu Fazer isso E Acredito Que a gente Vai conseguir Fazer mais Enquanto a gente Se amar mais Se amar Se unir Se amar Se unir Se respeitar Tudo isso Parar com essas panelinhas Que só atrapalham Atrapalham bastante Não tem panelinha Não tem panelinha Eu também acho que não Eu acho que a gente tem que ter Nós Saber se posicionar Nos lugares Que a gente estiver Entendeu Cada um mostrando O seu trabalho O seu talento Cantando ali A sua poesia Contando a sua poesia Eu acho assim Entendeu Porque na verdade Esse negócio De Não é só na música Que existe Tem todas as profissões De todos os lugares Então A gente tem que saber Se chegar devagarinho E fazer O nosso melhor Eu estava pensando aqui Eu separei uma música Uma música Do Elton Medeiros Uma poesia Maravilhosa Maravilhosa Oi Diga Denise Não É verdade Você falou Eu naquela hora Estava brincando Porque eu sou falhada Eu Eu O que é que foi? O que é que houve Denise? Denise travou? Denise travou Ela travou Ela mesmo travou E aí Continua Então Vânia Olha que poesia Que Elton Medeiros Fez nessa canção Eu costumo dizer Que ela é O meu coração Eu não sei Eu como cantor Assim Eu posso Ter algumas portas abertas Mas no amor Querida É um pouco difícil Acho que eu vou fazer Uma Vou marcar com você Uma boa conversa Então Essa música Costuma ser O meu coração Vê se não parece Um pouquinho Muitas mulheres Quais? Arde do peito Quem irá entender os teus segredos Quem irá causar em teu destino e depois morrer de teu amor? Ai, mas quem virá? É o que eu me pergunto a toda hora. A resposta é o silêncio e atravessa a madrugada. Vem, meu novo amor, vou deixar a casa aberta. Já escuto os teus passos procurando meu abrigo. Vem, o sol ralou, os jardins estão feridos. Tudo traz para o sentimento. Esse é o tempo ansiado de se ter felicidade. A partir do peito, quem vai entender os teus segredos? Quem irá pousar no seu destino e depois morrer de um grande amor? Elton Medeiros, que poesia, né? Eita, lindeza! Muito bom, né? O nosso Cartola, nosso Nelson Cavaquinho, o samba, né? Esse é Kete, Elton Medeiros, Ney Lopes, Candeia, gente. Esse povo que, poxa, não teve essa cultura de dizer, nossa, eu fiz história, eu fiz nada. O pessoal me fazia de dentro, entendeu? Sensacional, Kete. Muito obrigado. Obrigada. É um prazer mesmo, assim, é uma, como eu diria, muito orgulhoso ter uma pessoa como você aí, com essa história, contando essa história para a gente. É, conto. Um dia a gente chega. Tá aí. Como eu cheguei, tô aqui, conversando com vocês. Perfeito. Passar a bola para a Denise Matos, que eu sei que ela também tem um compromisso depois daqui, né? Então, vamos aproveitar um pouquinho mais, a Denise. Eu não consigo ver todo mundo. Na hora que eu abaixei, que eu levantei, que eu fiz um monte de coisa aqui, apareceu? Tudo que eu fiz? Apareceu, apareceu. Apareceu. Você olhando para o outro, olhando para cima. Mentira. Apareceu. Eu saindo, abaixando. Ah, meu Deus. Mas se quer ainda, de qualquer jeito. Vai tudo para o ar, mas é isso mesmo, como diz a Vânia, tá maravilhosa. É você, é você, a Denise. Não, a questão é, eu tô pensando que enquanto vocês estão falando, eu não apareço a imagem. Aí eu abaixei. Sabe o que eu quero falar para vocês? Vocês não sabem. Tá dando uma ventania aqui, acabou a luz duas vezes. Ah, meu Deus. Caso, é na hora que você estava falando comigo, antes de você cantar, Dilma? Sim. Eu não estava falando? Nós estava conversando. Acabou a energia duas vezes, aí eu tô voltando aqui para eu poder cantar o que eu tiver que cantar aqui, porque eu vou ter que fazer um outro trabalho. Menina, acabou a energia duas vezes. Agora, enquanto vocês estão falando, escureceu tudo. Então, você vai cantar duas vezes para a gente poder aproveitar você aqui enquanto você está com a gente. Duas vezes não, só falta uma. Olha, eu tô aqui esperando voltar aqui, que eu tinha deixado tudo aqui certinho, na base. Mas é isso. Eu estava falando, naquela hora com a Dilma, Dilma, o que eu estava falando era brincando, entendeu? Não, tudo bem, eu sei. Tu sabe que eu sou essa palhaça mesmo. Eu brinquei da panela, do vatapá. São coisas reais que a gente vive, mas o mundo realmente de hoje, em todas as artes, em todos os segmentos, em todo trabalho, existem problemas. E eu, graças a Deus, eu acho que, assim, por mais adversidades que eu tenha passado, eu me dou, na verdade, todo mundo. Porque eu sei entrar e sei sair. Eu não tô nem aí pra brigar, eu não tô nem aí pra me preocupar com o outro. Porque eu aprendi uma coisa muito importante na vida com a minha amiga Magda Salles, que aquilo que não é um problema nosso, não é nosso, certo, Dilma? Certo. O que é do outro vai ficar com o outro. Às vezes, existem coisas que posso adquirir, mas, se você não tá nem aí, não vai adquirir. Então, eu vivo bem, levo de boa tudo, sabe? Eu sou amiga mesmo, não esquento a cabeça com nada. E eu vivo a vida muito tranquila. E eu acho que, no mundo artístico, eu me dou com quase todo mundo. Eu acho que eu me dou bem com 99% das cantoras, dos cantores. E a gente tem que saber, como você falou, eu aplaudi aqui, que eu achei o máximo. A gente tem que chegar humildemente, saber chegar, saber sair e dar carinho, né? Porque é o amor que vence as paradas todas, não é verdade? Eu que faço as minhas palhaçadas mesmo, gente. Aí, depois, eu falei, tá gravando esse livro todo que eu tô cantando. Fala, Dilma. Fala. Eu vou voltar aqui, gente, pra ver se eu consigo agora. É que eu lancei uma música agora, né? Em junho, Amores Impróprios, Sérgio, Dilma e Vânia, Pabllo, que estão em todas as plataformas digitais. A gente está trabalhando bastante ela, até em rádios. Eu acabei não trabalhando muito ainda no YouTube, mas agora a gente está enganjando direto, direto, com o enganjamento do Instagram, do YouTube. Eu acredito que ela, até o final de setembro, já vai estar com uma boa bagagem de visualizações. E porque o final de setembro agora eu lanço a nova música, tá? Tô falando de primeira mão, que é Nosso Destino, que é uma música belíssima, de Charles Bonfim, que é uma música top e um compositor. Além de musicista, é um compositor muito bom. Tu conhece vocês, Charles Bonfim? Não, não conheço, não. Vou conhecer através da sua voz. Charles Bonfim é maravilhoso. Já ele compõe aí com geral aí do samba. E é uma música que eu tenho o feat, que é a Deise do Banjo. Agora vem o feat de mulher. Beijo, Deise do Banjo, maravilhosa. Compositor, instrumentista. Eu e Deise do Banjo. Então é isso, gente. Eu tô tentando aqui que volte aqui pra eu poder, mas tá rodando, porque acabou a luz. Mas é isso. O que você acha da música popular brasileira, da música brasileira? Eu sei que você é ativista da música brasileira. Diga. O que você acha da música brasileira? Qual a mensagem que a música brasileira pode dar pro mundo nesse momento? Olha, eu amo a música brasileira. Amo. Não sou radical a nada, gosto de respeito, gosto de todos os estilos, sim, eu gosto. Eu não sou uma sambista tipo, ai não, só o samba, pelo amor de Deus, não. Eu amo o samba. O samba me chamou. Eu tenho uma história também que não deu tempo de contar, mas eu tenho uma estrada muito grande também, muito sofrida, mas a música, eu tenho uma estrada muito linda, sabe? E a música que sempre levantou todo momento a minha autoestima. A música fortaleceu tudo, fortaleceu a minha gravidez, fortaleceu o nascimento das minhas filhas e me fortalece até hoje, né? Porque a gente como mulher passa também, não só a mulher e o homem também, mas a mulher passa várias barras da vida, né? E a música sempre me fez, na verdade, depois das minhas filhas, ser sempre uma grande mulher, uma pessoa dedicada, com dedicação, com regras. Mas eu sei que quando a gente canta, a gente ajuda a curar até certas coisas, certas pessoas, o nosso interior. Eu cantando, eu já fiz casamento, eu já fiz casar o seu e o meu. A gente estava brigando, não vou, tá, Denise? A gente estava brigando, mas você cantou essa música aí, aí eu abracei ela e ficou tudo bem. Enfim, eu acho que a música hoje, Dilma, vou te falar. Fala, minha amiga. É o que me põe de pé. Não que eu não tenha outras coisas, outros projetos na minha vida, não. O projeto mais lindo da minha vida, de Deus, são minhas filhas. Minha neta, sabe? Minha mãe, minha família é muito linda. Esse é o maior sucesso que eu tenho, a maior vitória de Deus. Mas a música que hoje me bota uma mulher com a cabeça boa que eu tenho, que a dedicação que eu tenho, o sonho que eu tenho de vencer, ele me faz ser cada dia melhor, de aprender, de me tornar cada vez uma pessoa melhor, cada vez mais responsabilidade, mais zelo. Esse é o amor que eu tenho pela música. Porque eu achava que sabia muita coisa, mas eu não sabia. Eu achava que sabia um pouco, mas, na verdade, eu não sabia nada, nada. E ainda estou aprendendo e a gente morre aprendendo. Agora, vou te falar. A música me mantém essa delícia, essa alegria que eu tenho, esse vulgor, esse vulgor que eu tenho, né? Esse vigor, como diz o Gil, né? Eu sou vigorosa. É a música mesmo, amiga. A música me traz essa alegria. Eu tenho meus sonhos. E não seria nada, eu acho que tem a música, mas não. Entendeu? E a música brasileira é, amiga. A música brasileira é rica, rica, rica. Todos os sentidos, olha. Do norte ao sul. Né, meninas? A Denise parou de novo. Ela falou que está sem energia elétrica lá. Ah, sim, deve ter acabado. Está a ventaninha. Voltou. Voltou. Diga. Você voltou, Denise, que você estava paradinha. Estou parada. Não, não ouvi. Você ficou parada. Ah, fica. Você ficou várias vezes, a Dilma, congelada. Então, como está lento ali e a gente tem que ser prático, ela é mais ou menos assim. Quero um amor sem maldade, pudor, falsidade. Um amor que salva a gente. Um amor que se faça sem tapa, pirraça. Um amor bem diferente. E assim é o fim da nossa dor. E assim caminha o nosso amor dentro de lágrimas. Renasce. Renasce a nossa flor. E assim é o fim da nossa dor. E assim caminha o nosso amor dentro de lágrimas. Renasce a nossa flor. O amor tão impuro. O amor tão maduro. O amor de verdade na realidade é o amor que eu procuro. O amor tão impuro. O amor tão impuro. O amor tão maduro. O amor de verdade na realidade é o amor que eu procuro. Que se faça a vontade de nós, bem nos desarrumar de lençóis. O amor de verdade na realidade é o amor que eu procuro. Olha que letra maravilhosa. O amor de verdade que eu procuro. O amor de verdade que eu procuro. Né? É o amor de verdade na realidade é o amor que eu procuro. É verdade. Eu ia cantar com a base que eu tenho aqui. Muito linda. E a capela, gente, ela é complicada. Mas está aí para vocês, amores e próprios. Obrigada por essa oportunidade, Sérgio, Dilma. Eu não sei se eu somei aí com você nesse convite maravilhoso. Muito, muito obrigado. Indiquei você. Então, Anja também. Um beijo, Pablo. Porque eu tenho um horário agora. E eu quero ver vocês futuramente. Está com a minha roda de sábado. Conte comigo. O Dilma. Sim, sim, sim. Pablo, também quero convidar vocês para o meu programa. Tá? Bânia. Ainda. A gente se fala. Certo. Certo, Deus. Prazer, Priscila. Até mais. Está tudo certo? Tudo certíssimo. Muito obrigado. Pra Denise, um beijo pra todos os seus ouvintes. Sucesso pro seu programa. Muito bom. Muito bacana. Obrigado. Um beijo a todos que estão aí assistindo as eles. Tchau. Fui. Tchau. Tchau. Tchau, Denise. Beijão. Sucesso. Tchau. Passa a bola agora pra você, Vânia. Ler mais um poema. Mais um poema. Vamos lá. Esta alma inquieta que habita em minhas carnes é loucura pura. Na intensidade desmedida da vivência honesta que se entrega em face da mortalidade já sabida. Esta alma de rapariga desengonçada e indomável teimosia, essa alma quer pecar pelos excessos, jamais pela covardia. Vânia Moraes. Sensacional, Vânia. Maravilhosa. Muito bom. E eu vou tentar... Vou pegar outra aqui. Eu vou ler aqui uma que eu escrevo pras meninas, tá? Pras mulheres que sofrem violência. Meus textos que não são eróticos pra elas. Existe uma vida aqui fora esperando pela tua decisão de virar as costas pra toda essa esperança de que um dia ele irá mudar. Virar as costas para esta crueldade imputada em nome de um amor distorcido. A vida aqui fora espera que você não tenha medo de um dia de cada vez. De um dia para se reencontrar, se reconhecer e se reerguer como esteio de si mesma. Vânia Moraes. Eu também costumo escrever esses textos pra elas, né? Pra dar uma sacudida também. Porque tem as que vivem relacionamento abusivo, não são abordadas pela violência ali, como na rua, né? Aquela mulher que vive um relacionamento abusivo e que fica presa durante muito tempo àquela situação, né? Por medo da dependência financeira, por medo de não conseguir suprir as necessidades dos filhos. E elas também sofrem, assim, inúmeras violências. O abuso psicológico, o abuso material, o abuso físico, né? O material que eu falo é o abuso patrimonial, que é aquele que o cara quebra o celular, rasga a roupa, né? Existem etapas da violência, né? Quando é dentro de um relacionamento abusivo. É o abuso psicológico, aí depois vem o patrimonial, aí depois vem o... Aí vem o abuso físico e até o momento que se chega ao feminicídio também. Que é uma realidade muito cruel e que a gente vê aí toda hora, mulheres perdendo a vida de um minuto pro outro, né? De segundo pro outro. Mas eu também quero falar que existem homens que vivem relacionamento abusivo. Muitos homens. Eu, outro dia, eu recebi um relato de um rapaz, que às vezes alguns homens conversam comigo a respeito, que a mulher deu uma cabeçada no nariz dele, porque ele atendeu o telefone e ela achou que era outra pessoa. Então, assim, não é também numa escala tão menor quanto a gente pensa. No caso, mulheres que matam homens, a escala é menor, mas relacionamento abusivo não é tão menor, não. Tem muito homem aí que vive relacionamento bem abusivo. E aí, não sei se a Denise te falou, né? Eu sou psiquiatra, né? Então, eu já atendi, nos 30 anos que eu exerço essa função, muita gente, né? E já vi dos dois lados. É mais prevalente, né? Como você falou, a situação da mulher, né? Que sofre situações de violência doméstica, né? Mas eu já atendi também homens, né? Que eram vítimas disso, né? Então, hoje, como a mulher alcançou lugares sociais muito mais facilmente, algumas, às vezes, economicamente eram poderosas e exerciam esse poder a partir da questão econômica e chegando até as vias de fato, como você contou aí, né? Dessa cabeçada nesse rapaz, né? É verdade. Então, a gente... Na verdade, a gente vive um tempo muito difícil de relacionamento. Exatamente. As pessoas estão indo ao extremo, mas sem sair de um extremo ao outro caminhando, né? Elas simplesmente pulam para o outro extremo e aí a convivência se perde, a relação vai perdendo a liga, né? Que todo mundo fala. Está todo mundo muito armado, está todo mundo muito... Como você falou, na questão da mulher, tem mulher também que não sabe lidar com essa questão de... Hoje, com tanto discurso de poder, né? Foi uma conquista nossa, poder ter o que quer, poder realmente desejar aquilo, ir à luta, buscar o que quer em todos os âmbitos da nossa vida. Mas muita gente ainda não está sabendo lidar com toda essa conquista. Exatamente. E aí a violência acaba sendo uma forma de demonstração desse adoecimento em geral, né? Verdade. E aí, eu vou voltar para a poesia. Eu tinha um trabalho que eu dialogava com meus autores preferidos, assim. Então, eu já dialoguei com o Fernando Pessoa, já dialoguei com o Cora Coralina, já com... E aí, eu fiz um diálogo, assim, breve com o Dorival Caymmi. Que legal! E foi um diálogo erotizado, né? Então, assim... É bom acordar assim nos teus braços, aninhada, como que cansada de uma revoada. Ter sido fênix em tua cama, renascida esplendorosa de todas as pequenas mortes às quais me acometestes. Vislumbrar as roupas no chão como quem troca a penugem para o momento de corpos nus. É doce acordar nos teus braços e lembrar dos rios que correram por nossos poros. Cachoeiras derramando-se em nossos corpos. Enxurradas de desejos nos rastros deixados em lençóis e travesseiros. Porque sempre que acaba, eu quero recomeçar. E que me perdoe, Dorival Caymmi, em sua poética. Talvez não seja tão doce morrer no mar o quanto é morrer nos teus braços. Vânia Moraes. Que maravilha! Sensacional, Vânia. Parabéns. E a ideia desse projeto é escrever um livro com esse diálogo aí, com todos os autores que eu gosto e que admiro. É muito, muito interessante, muito interessante esse diálogo, né? Porque a gente é sempre influenciado, né? Sim, sim. Autores, né? Quando eu lancei meu álbum, né? Eu, como a gente, né, pra gravar um álbum, geralmente é no máximo 15 músicas, né? 15 músicas, se você vai fazer um show seguido, né? Não dá nem 45 minutos, 50 minutos, dependendo do show, né? E eu sempre achei que trazer a pessoa da sua casa, pra ela ouvir 45, 50 minutos de show, eu achava sempre uma coisa, vamos dizer assim, como se eu estivesse vendendo alhos, vendendo bugalhos no lugar de alhos, né? Porque eu acho que mínimo duas horas, né? Os meus grandes ídolos musicais sempre tocaram uma hora e meia, duas horas, né? Então eu achava que valia a pena. E aí o que eu fazia? O meu CD, né? O meu álbum chamava Escadaria, então eu cantava Escadaria e Suas Influências, né? Porque eu cantava algumas músicas que o meu público necessariamente não conhecia a minha música, mas cantava as músicas que conhece, né? Como, sei lá, Paciência do Lenine, mais alguma, talvez Solidão do Alceu Valência, eu tenho uma música que se chama Solidão. Então acabava sendo um jeito, né, de preencher o espaço e ter uma hora e meia de show que já estava muito bom, de bom tamanho pra quem estava lançando o seu primeiro álbum, né? E eu acho que nós somos, né? Um conglomerado, assim, de influências. Exatamente. E nem sempre as influências vêm de pessoas que estão na mídia. Nós temos também essas influências da nossa convivência, né? De pessoas que a gente admira. Eu, por exemplo, eu conheço poetas maravilhosos, cantoras maravilhosas que não estão na mídia, porque, infelizmente, a gente tem, apesar de hoje estar mais fácil, né? Por causa das redes sociais, as plataformas digitais, mas ainda é difícil alcançar o grande público, porque a mídia, né, o grande, o agente, né, te leva pra todo mundo, como a TV, como o rádio, ainda os pinça, e às vezes pinça pelo valor, né, que você tem pra pagar, e não pelo teu valor artístico. Ainda tem rádio que não toca qualquer... Se você chega lá com uma música linda, maravilhosa, ele vai primeiro procurar saber quem é você. Se você não tem não sei quantas mil visualizações, porque você não bota melancia no pescoço, ele não vai te tocar. Então, assim, eu tenho uma revoltazinha, um pouco nessas situações, que eu conheço grandes artistas, assim, que precisam só de um espaço desse que você está dando. Porque nós vamos alcançar muita gente, né? Perceba. Então, é maravilhoso. Quando eu recebi o convite do Pablo hoje, que ele me indicou, na verdade, pra Denise, eu falei, na hora, claro, porque é a oportunidade que você tem de expandir o nosso ciclo de amizades, né? Sim. E divulgar a nossa arte, que é o que a gente quer que o artista quer. Embora tenha a frase, né? Porque o brasileiro, ele gosta de celebridade, ele não gosta de artista. É verdade. É só, eu estava me lembrando que eu me espelhei muito também nesse meu período de carreira na poetisa Cora Coralina, entendeu? Eu fico, assim, vendo porque ela já, com uma idade, não foi? Ela lançou o livro. Então, é tudo no seu tempo. E eu estava me lembrando agora, que eu sou do tempo que a gente fazia fitinha cassete e levava pras pessoas, houve gente... Eu já tive 18 anos, os meus sonhos. Ah, eu levava as fitas cassete pra ouvir meu namorado, que depois foi meu marido, hoje em dia é meu grande amigo, e a gente fazia junto. O tempo era difícil. E depois dos 55 anos eu apareci em todas as redes sociais. Eu falei assim, meu Deus do céu, que maravilha, entendeu? É isso aí. Então, eu acredito muito no tempo, como a Denise estava falando. O que é pra nós vem pra gente no tempo, né? Apesar de que é muito importante esse fato de a gente ter uma produção, uma pessoa que nos leve, que faça e aconteça com a gente. Mas eu penso que um dia, mais tarde, daqui a uns anos, alguém vai dizer, nossa, aquela cantora Dilma Oliveira, gente, como eu gostava de ouvi-la cantar. Como eu gostava de ouvi-la contar histórias. E eu gostaria também de ser exemplo, de ser referências, como eu tenho sido referência pra algumas cantoras mais novas. Aí, dona Dilma, quando eu canto, eu me sinto parecida com a senhora. Eu digo, que bom, minha filha, que bom. Nós também estamos lá, estradas juntas, entendeu? Vamos chegar, as lutas estão chegando. E é isso aí. E que a música te leve por muitos anos, sabe? Com essa tua luz, assim, que você tem, quando você falar da sua arte, quando você falar do seu sonho. E é ela que vai te levar muitos anos aí ainda pela frente, arrebatando corações. Que bom, obrigada. Que agora arrebatou mais um, tá? E você imagina, Vanessa, se a sua... Não, não, duas, dois fãs aí, eu também fiquei fãs. Imagina se a poesia dessa mulher é musicada. Pois é. Eu canto, canto pras mulheres. Canto pra aquelas mulheres que não têm voz pra falar. É isso aí. Eu canto a sua poesia pra essas mulheres. Eu me convido a fazer isso. Ah, que maravilha. Você lembrou uma coisa bacana, né, Dilma? Essa história da Coracoralina, né? Que só foi realmente ficar famosa já, né? Vamos dizer assim, 60 a mais, né? 60 a mais. Na boa idade. O Bira da Vila, que é um grande compositor, ele falou outro dia pra mim assim, Vânia, pode levar o tempo que for, mas quando a pessoa tem talento, ela vai ser descoberta. E é verdade aí, você vê o exemplo de Cora, né? É verdade. Uma das cantoras também que eu amo. Outro grande poeta é o Manuel Barros, né? Que também, só, né, mais velho, que foi ter a, vamos dizer assim, uma divulgação, né, maior. Olha, eu gosto muito de um poeta que pouco é divulgado, mas ele é maravilhoso, que é J.G. de Araújo Jorge. Ah, já ouvi falar, sim. Ele é daquele tempo, de Fernando Pessoa, né? Todo mundo, ele não teve uma projeção midiática, mas ele tem muitos fãs. E ele virou aquele poeta daquele grupo que eu gosto de J.G. de Araújo Jorge. Tem locais que, até mesmo no circuito poético, você fala J.G. de Araújo Jorge e ninguém sabe quem é. Como sabem quem é pessoa. Ah, não, Fernando Pessoa, todo mundo sabe. Mas se você for pesquisar a obra de J.G. de Araújo Jorge, você vai se apaixonar. Ele tem menos valor por isso? Não. Porque ele alcançou muita gente. Ele só não foi aquele produto que a mídia jogou para tudo que é lado. Verdade. Vamos mais uma música, Dilma? Vamos, vamos sim. Agora, a gente falando também bastante de poesia, eu vou cantar um poeta. Vamos lá, Pablo? Eu quero cantar o poeta Cartola. Vamos? Eu quero cantar uma canção chamada As Rosas Não Falam. É um clássico. Simplesmente as rosas exalam o perfume que roubam de ti. Imaginem uma mulher ouvindo essa poesia para ela. Vamos lá, Pablito. Vamos, Pablito. Meu violonista está aqui ajeitando as coisas. Faz um lá menor para mim aí. Vamos lá. Ainda bem que a gente está gravando, né? Bate outra vez Com esperanças no meu coração Pois já vai terminando o verão Enfim Volta ao jardim Com certeza que devo chorar Pois bem sei E não queres voltar Para mim Deixem-me as rosas Que peda-se As rosas não falam Simplesmente as rosas exalam O perfume que roubou de ti Para ver os meus olhos tristonhos E quem sabe chegar Os meus sonhos O fim Deixem-me as rosas Bate outra vez Com esperanças no meu coração Pois já vai terminando o verão Volta ao jardim Volta ao jardim Com certeza que devo chorar Pois bem sei que não queres Voltar Que peda-se 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 As rosas Não falam Simplesmente as rosas exalam O perfume Que roubou de ti E vai ouvir até os meus olhos e os sonhos E quem sabe sonhará os meus sonhos O fim Grande Cartola, grande poeta! Olha, essa música é um clássico E aí com o violão do Pablo também, né? Porque ele toca um violão como ninguém Ele tem realmente uma... Ele sabe quando admiro esse toque dele de violão Muito bom A tradição do violão brasileiro acompanhando o Samba, né? Isso mesmo Ele tem essa pegada E ele sempre com esse sorriso, né, gente? Bader, é Eu acho que ele nem para de sorrir nunca Eu nunca vi uma palma de boca fechada Eu também nunca vi Você acaba feliz, não é, Pablo? Quando a gente é feliz, a gente vê um sorriso no rosto sempre, né? É verdade, é verdade Tá me ouvindo? Pode ouvir? Não, melhor no microfone Não, só faço questão de falar assim que é o seguinte, né? Eu sou carioca, mas morei lá em São José dos Campos e tal Passei minha adolescência e tudo lá Voltei para o Rio Comecei a me dedicar na música Aí esse acesso assim a virar amigo pessoal E às vezes acompanhar de uma coisa meio de realização também Eu faço questão de falar porque Tipo, sempre vi ela nos flyers Vi ela nos lugares, nos eventos Tem pessoas aí famosas que gostam de acompanhar ela Tipo, o Marcel Power, né? Que é filho do Biden Power Esse pessoal assim, de alto nível mesmo São nossas referências Aí, pô, de repente a gente vai lá Cavucando as coisinhas devagarzinho Aí eu fui parar lá em Rádio Nacional com a Deuzon Alves Pum, daqui a pouco vira amigo pessoal Várias missões de vida juntas Aí tem um amigo do meu pai em São Paulo Marco Antônio Farias Que aí fala, né? O que consolida a amizade é a atitude, né? A atitude Então eu falei assim, cara, tudo que tiver atitude Vai consolidar alguma coisa E tomara que seja uma atitude boas Pra você colher coisas boas E aí colher essas amizades, assim Você só tinha acesso em flyer, né? Você olhava assim Caraca, Dilma Diva de Oliveira Lá no beco das garrafas Será que um dia eu vou conseguir tocar violão com ela? Aí, viu? O sonho se realizou Meu violonista de ouro Ele sabe que eu sou um menino de ouro E eu posso contar sempre Sou uma colega de trabalho Que eu posso contar Ele é um grande violonista Aí vocês veem, né? O poder do sonho que a gente tem, né? O poder do sonhar, né, menina? Exatamente E aí, gente Eu queria... Eu achei aquele poema Que eu falo com Clarice E eu quero falar pra vocês Ótimo Quero a liberdade de todos os ventos Lacerando a ordem imutável Do que é solene Porque eu não me contenho Nas margens do que deveria ser eu Descarto as verdades que não são minhas Dispenso os conceitos criados pelos incontestáveis Porque quem garante que é, em verdade, minha realidade? Se avivo tão intensamente como o delírio lógico vital pro meu equilíbrio Dispenso as cores que seduzem as telas e envenenam os olhos Sou adepta do preto no branco Me incomoda a incerteza do amanhã Me agridem as ponderações de um livre-arbítrio sem argumentos É, Clarice Eu também quero as verdades inventadas por mim Muito legal, Wanda Muito bacana E a poesia é isso Eu ia comentar que Já entrevistei aqui alguns violonistas brasileiros Fora do Brasil Ou aqui do Brasil E o que eles falam Que o violão brasileiro é um violão muito É uma escola, vamos dizer assim De violão brasileiro Que passa por Garoto Badem Power E essa coisa de acompanhar o samba Que alguns acham que, inclusive É acompanhando o samba que nasce a Poça Nova O samba é mais antigo E isso que é muito interessante De a gente pensar A força Que as influências Como a gente estava falando um pouco antes Geram umas nas outras E aproveitar, então Porque a gente está falando de influências E fazer o nosso pequeno merchan Do nosso programa Que a gente tenha o apoio cultural Da adega e restaurante Dona Carmen Que funciona aqui em São Paulo Na rua Doutor Bacelá 649 Que é a região da Vila Clementino Contigo a região da Vila Mariana Que está funcionando lá também Está sendo acolhido Além do Dona Carmen Que tem uma comida, vamos dizer assim Mais nordestina Tem também o Maraú Que é um restaurante de comida paraense Que se abrigou conosco Então você que é do Pará Quiser em São Paulo Você sabe que Maraú É o nome de uma praia lá, sabia? Exatamente É o Ramon, né? Que era o dono Da marca Maraú Aqui em São Paulo Que veio se abrigar conosco lá Hoje é o nosso cozinheiro Lá na Dona Carmen E ele me falou disso Que era uma praia É uma praia Na verdade é uma praia de rio, né? De rio, exatamente É uma praia de rio Mas tem onda, viu? É uma das praias que Com as ondas mais Mais fortes assim De lá É a praia de Maraú Você já foi a Belém? Nunca fui Estou doido para ir Então vá Em algum momento eu vou conseguir Eu também O restaurante, então Se você quiser, né? Pedir comida lá Está nos grandes aplicativos De comida Aqui em São Paulo Mas você pode Ligar diretamente lá E pedir No 011-4564-3620 Repetindo 011-4564-3620 Ou no WhatsApp No 011-99630-2303 Repetindo 011-011-99630-2303 Você vai encontrar lá Pato no tucupi Arroz de pato Arroz paraense Para de falar Que já está me dando água na boca Água na boca Pode comer uma casquinha De caramejo Você pode encontrar Uma moqueca De camarão De St. Peter Que é aquela tilápia Rosa, né? Então Tem essas Variadas iguarias Lá no Dona Carmen E é também o lugar Onde eu faço A curadoria musical E fazia o meu antigo sarau Chamado Sarau do Tempo Livre Que em breve E quem sabe Quando o governador Liberar o estado de São Paulo Para poder fazer eventos A gente vai voltar A mandar aí Alguns eventos lá Quem sabe A gente não Manda um show Da Dilma Ou um sarau Em que a Vânia Venha recitar Suas poesias Com o maior prazer E a Denise Possa estar também Com a gente lá Quem sabe A Dona Carmen Tem uma varanda Então tem essa peculiaridade Permite Que mesmo Em épocas De pandemia Você possa fazer o evento Porque é tudo Muito arejado Então tem uma varanda Boa lá Para fazer eventos Tá bom? Então Encerro aqui O meu Merchan Vou voltar A palavra para a Dilma Para ela cantar Mais para nós Vamos cantar Deixa eu ver O que eu vou fazer Eu já tinha planejado Três músicas Eu já estou pensando Em outras Vamos fazer Vamos fazer mais uma Vamos fazer Zequete Epa Mascarada De Zequete Ai Bora É só Pablo É só Pablo Tomai Tomai E sonhei conquistar Em que o dia final Conquistei Enfim Vindo este carnaval E é só nos carnavais Que encontrava-me sem Encontrar este ser E eu lhe capoei O bom era eu E as linhas eu Como estáis Na esposa de querer Tirastes essa máscara Que tanto me fez mal Mal me fundou Só depois do carnaval Mesmo agora Mesmo agora Este seu lindo olhar O olhar Que eu sonhei E sonhei Conquistar Em que o dia final Conquistei Enfim Fim do seu carnaval E é só nos carnavais Encontrar a missão Encontrar este seu lindo olhar Porque o poeta era eu Cujas rimas eram compostas E a esposa de que Te aches Essa máscara Que tanto me fez mal Mal que fundou Só depois do carnaval Mal que fundou Só depois do carnaval Mal que fundou Só depois do carnaval Mal que fundou Mal que fundou Mal que fundou Mal que fundou E aí Zé quietinho Zé quietinho, né? Dá um apelidinho dele Zé quietinho Dilma Oliveira Dilma Oliveira Dilma Oliveira Uma apelida para você Amigo ouvinte Presta atenção nessa mulher Você é um exemplo de vida Se você não prestou atenção Não, tá começando o programa agora Volta na internet E vai ouvir A história de vida Da Dilma Que é um exemplo Para nós aqui Dessa força Que a música brasileira tem Que a cultura brasileira tem E a gente sempre fala Toda semana Isso aqui Para vocês E eu sempre trago Convidados assim Que inspiram A gente Mostram Essa força Que é A gente ainda falou aqui De Cora Coralina Manuel de Barros A Vânia também comentou De outro De outro Poeta, né? Também, né, Vânia? Você tá mutada J.G. de Araújo Jorge J.G. de Araújo Jorge Também outro poeta E no circuito poético Do Rio de Janeiro Existem, assim, poetas maravilhosos Jorge Ventura Mozart de Carvalho Em Belém tem Renato Gusmão Então, assim A gente O poeta realmente Só precisa Desse tipo de espaço Que você dá Para que ele possa Vir à luz mesmo Porque tem muita gente Que escreve Muita coisa bonita Muita coisa que Acalanta A alma do outro, né? Eu ia fazer uma proposta Como a gente tem tempo aí, né? Com a saída da Denise Ia fazer uma proposta Tem músicas nacionais Que são Vamos dizer assim Pautadas No certo erotismo Tem uma delas Que uma vez O Gilberto Gil gravou Que é do É aquela música do Como é que chama? Céu da boca Eu quero beijar A sua boca louca Eu quero beijar A sua boca louca Eu vou enfiar uva No céu da sua boca E aí O verso que o Gilberto Gil Falou Maravilhoso E aí Chupa toda Chupa toda E esse Esse lugar Da poesia erótica Tá vazio Da música, né? Da erótica É Porque aí nós perdemos A GP É Que era um cara Que falava de erotismo sutil Sensacional Vando Isso E depois deles dois Assim Eu Existem Algumas músicas Que tem uma nuance De erotismo Mas eles eram Voltados Pro erotismo Puro, né? Tanto a GP Como o Vando E hoje Eu vejo Esse lugar vazio E eu tenho Trabalhado Com alguns amigos Músicos Que eles estão Musicando Algumas Poesias eróticas Minhas Opa Pra poder Pra poder Jogar Ao vento Quem quiser De uma Maravilhoso Olha Tem uma do Gonzalinha Eu vou fazer um convite Em aberto Pro Fábio Pro Pablo Aí De repente Pegar uma poesia Minha Erótica E musicar Sei lá Você não me convidou Não Eu estou aceitando Já Você também Não Não foi questão De não convidar Não A intimidade Ainda não me deu Essa leveza Mas Toda hora Porque a ideia É É É o que você falou A respeito Da música É verdade O erotismo Ele cabe Na música Cabe Olha só Olha a Gonzaguinha Um pedacinho Que eu vou cantar Gonzaguinha também Olha só Avassaladora Senta no teu colo Lambe o pescoço Morde a orelha Enfia a língua Essa música é primor E Chico O meu amor Tem o jeito Manso Que é só teu De me deixar maluca Quando me roça nuca Quase me machuca Eu só não canto Tá, gente Me causaram as coxas Entre as minhas Ah, já cantei muito Isso olhando pra Ô, meu Eu quero olhar em direto E me beijaram os seios E me beijaram o ventre Nossa Já tem muita mensagem direta Com essa música Né? Não Não, essa não é erótica Não é essa É, sim É É um pouquinho, né? Mas, põe as canções Os compositores De Que compuseram pra Alcione Tem que dar coisa maravilhosa Nessa área É Como ele falou Não posso dar mole Senão você é crel Me ganha na mãe Babau Leva o meu coração Nessas coisas Por aí E tem também A dor da mulher Não sei se vou aturar Esses seus abusos Já era a mulher Que já não queria mais sofrer Ela só É sofrência, né? Não queria estar em relacionamento abusivo Isso Tem aquela Você me vira a cabeça Me tira do sério E por aí vai, minha gente É Pela entrada de serviço É Todo mundo pensa que é música de romance Mas é um romance que ele viveu aos 14 anos Ele era ajudante de estorfador Um Na época lá Aí ele Tem intenções com a madame Que ele fazia o destorfamento Aí ela falava pra ele Ele é mais novo, né? Ele é entrada de serviço Sem nem ter onde falar Usava de artifício Ele passava cuspe no olho Pra fazer de conta que tava chorando Que legal Que legal Que legal Que legal Que legal Que legal Fazer amor E faz também E dá calor Que bacana Já tá me dando inspiração de fazer um sarau aqui Só sobre coisa erótica Pode pôr, vai ser rar Bora Vambora A gente pesquisa E olha Eu também Tem um repertório aí Tem Ela junta Vou falar um Uma coisa bem breve Aqui no Rio de Janeiro No Circuito Poético Algum tempo atrás Era Vânia Moraes Neu de Mar Santana E Lúcia Nobre Lúcia Nobre Ela escrevia umas poesias Mais, né? Mais fortes Assim Com os termos mais Neu de Mar Santana Era Uma erótica clara E tinha eu Que trabalho com a metáfora Então uma vez Nós fizemos um sarau Assim Olha Era tanta gente Falando poesia erótica Parece que o pessoal Escreve e esconde Porque tem isso também Sabe? As pessoas ainda Ficam receosas De como os outros Vão receber Aí quando nós começamos A falar poesia erótica Aí começou a poeta A puxar poesia erótica De dentro Das suas páginas Virou um evento De poesias eróticas Gente, tinha uma música Que eu tinha Engraçado Quando eu tava perto Dos meus pais Assim, minha mãe Eu tinha vergonha De cantar essa música Olha que eu tenho 60 Aquela assim Quero Sua risada mais gostosa Esse seu jeito de achar Que a vida pode ser maravilhosa E fala Vergonha de aprender Como se goza Eu digo Eita caramba Mas olha que maravilha Olha, Sérgio Vamos pegar O erotismo Das canções E vamos cantar No seu salão Maravilhoso E falar com as mulheres E eu vou mais longe Podemos fazer um show Olha só Gostei, gostei Música popular Erótica brasileira Exatamente E tem uma questão, gente Quando você vai falar Uma poesia Que te leva à reflexão Nem todo mundo Te dá atenção Porque nem todo mundo Tá pra aquele momento De parar e refletir Uma poesia Que fala de amor Aí nem todo mundo Também presta atenção Porque Coisa de amor Só toca quando Eu tô amando Mas você começa A falar um texto Erótico Uma poesia Erótica Que todo mundo Faz assim É Porque o erotismo Ele é latente No ser humano Você É erotizado 24 horas por dia É só o start Você precisa No start Pra falar de amor Nem toda hora Você tá afim Os problemas Acabam Mas fala de erotismo Tá com problema Até aqui Falou de erotismo O corpo acende Pronto Aí a luz acende Exatamente Mesmo que seja No final do túnel Olha Na escola A poesia Era como se fosse Um castigo Tem que decorar Tem que ler Com os anos Pra cá Ela passou a ser Performática O poeta Começou a ser Performático Pra chamar atenção E aí Hoje em dia Ela ganhou Um espaço Com as redes sociais Você consegue Expor Teus trabalhos E sempre toca Alguém É mais um É sempre mais um Que te segue E aí você Vai fazendo O seu Núcleo De fãs Mas é um Caminho árduo A poesia E quando você Bota a poesia Na música Aí abre um pouco Mais assim A porta Antigamente Não se Destacavam Os compositores Hoje em dia Todo mundo Tem essa Preocupação E esse trabalho De falar Do compositor Que pra mim É um poeta É um poeta Eu não falei Dessa música tua Falei porque Eu vi o Gilberto Gil Falando Ele gravou Essa música Também A Ivete Também gravou Mas ele fala Esse verso É maravilhoso E aí Chupa Super erótico É mesmo Você se lembra Deus Coisas lindas Como o Gil Escreveu Esse verso É maravilhoso Porque é maravilhoso Eu nunca tinha parado Pra pensar Mas a partir Da colocação Do Gil Eu parei E falei Caramba Não é que é isso mesmo É poético Poético E aí Chupa todo Chupa todo E tem uma que fala Esse corpo moreno Cheiroso E gostoso Que você tem Aí a Dilma Tá indo Buscar assim A cantora das antigas Esse corpo delgado Da cor do pecado Que faz A gente viaja Olha que coisa É antigo Olha só Como é que Como é que Como é que Nossa música Brasileira Tem Olha A Dilma Já pode Fazer Esse apanhado Aí das músicas Eróticas Pro show Que a gente vai A cantora Já está Eleita Já O sarau Nossa cantora É a Dilma Tem muita coisa Tem muita coisa Muita Gente o pop está muito bom E a mulher ganhou voz também Com a música Quando ela Ela canta Ela começa a ter O poder De escolher O seu repertório Ela acaba escolhendo O que Que ela gosta De verdade O que toca Eu gosto Eu sinto E falar Da sexualidade Na música É maravilhoso Também Eu sou Super a favor Do erotismo Em qualquer Lugar Agora tem muito Preconceito Também Você tem Mas assim Está tão bom Mas infelizmente Está chegando O nosso horário A gente precisa Começar a se despedir E esse programa Que tem produção Da Denise Souza E o Fábio Balbini Que faz a parte De som Edição de som Nessa rádio maravilhosa Que eu gosto muito De trabalhar nela Que é a Rádio Brasil Atual E o Sarau Brasil Atual É uma homenagem A essa rádio Que é a rádio Que toca As músicas Que as outras Não tocam E dar notícias Que as outras Não não Isso é muito importante Em época de fake news A gente dá aquelas notícias Que ninguém quer dar E abre espaço Para outros artistas Exatamente Então Eu vou aqui Agradecendo Em nome da Brasil Atual A participação Da Vânia Moraes Da Dilma Muito obrigada Muito obrigada Muito obrigada mesmo Podendo estar aqui conosco No nosso Sarau Brasil Atual E queria Passar aí a palavra Para vocês Para vocês se despedirem Dos nossos Ouvintes e espectadores Do YouTube Do Facebook Agradecendo já De antemão E dizendo que Daqui a pouco A gente vai Bolar um Sarau Brasil Atual Era ótimo Opa Opa Então deixa eu falar Já estou me candidatando De a nossa O Ediz e a Mânia É isso aí Essas duas já estão convidadas Aí a gente pode bolar De chamar mais alguém Desse seu circuito Que você fazia É ou eventualmente Outra pessoa Que a Dilma também Pense Conheço bastante Conheço Conheço muito Olha Deixa eu te falar Uma coisinha Eu fiz um Um projeto Com uma cantora Que nós resolvemos Cantar As mulheres De um modo geral Cantamos a mãe Cantamos a que sofre Cantamos a que leva chifre Cantamos aquela Que trabalha Dentro dos compositores Brasileiros Entendeu Nós fizemos assim Um trabalho lindo O projeto se chama Projeto Ser Mulher Já fizemos vários E agora está um pouco parado Mas Entrou Aquela que é mãe Que perde seu filho Como meu guri De Chico Buarque Sabe E cantou aquela Que Dos relacionamentos abusivos Alcione Sufoco Entrou Mulher brasileira Que são as mulheres lindas Cantou aquela Cantamos Várias Várias canções Tipo Vozes Das mulheres Dentro dos Nossos maravilhosos Compositores brasileiros Depois estou te mando Esse projeto Tá bom Mas aproveitando Esse gancho Eu quero agradecer A vocês Pela audiência Quero agradecer O convite De estar aqui E eu estou muito feliz De ter participado Embora eu seja Um pouco tímida Para falar Gente Mas eu estou muito grata Sérgio A você Um prazer grande Te conhecer Vânia Denise Um beijo grande Quero deixar um beijo Também para as minhas Colegas de trabalho Para as guerreiras Para as cantoras Que estão aí na noite Ralando Tentando pegar o pão De cada dia E quero deixar também Um beijo especial Para aquelas Que tem Os seus sonhos Que nem eu tive Como eu falei com vocês Eu já embalei muito Bebê cantando Já embalei Já dei muito Banho Já fiz muito Mas o meu sonho De cantar Nunca parou E eu sempre fiz Só que hoje Eu estou subindo Num palco E estou aqui Diante da tela Com vocês Até me emociona Quero agradecer Meu parceiro Pablo Um abraço Pablo E me aguardem Que eu vou Sensualizar Ui Já me deu até Um cubichão Eu vou sensualizar No sarau Porque é sarau É lógico Um beijo grande Para vocês Gente Gente Você também Vânia Nós estamos no baralho Beijo Fala aí Então Eu quero agradecer Tá Agradecer A oportunidade Esse momento Incrível De conhecê-los De poder falar Da minha arte De poder conhecer A arte de vocês E eu vou falar Algo assim Bem pequenininho Que eu vou Vou dedicar lá Para o pessoal Lá do Maraú Tá Com certeza Eu vou passar Para eles Quando chovem Palavras em mim Eu sou ribeirinha De pés no chão Corpo encharcado De entrelinhas E imaginação Quando chovem Quando chovem Palavras em mim Sou com fim Infelizmente Infelizmente Sará o Brasil Até semana que vem Amigos